E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre a nova atualização, a nova season do eFootball, tá, rapaziada? Eu vou separar esse vídeo em duas partes, tá, galera? Pra gente tratar de dois assuntos em específico. E vamos falar sobre a nova atualização, a nova atualização do que eu digo é novo update, que eu vou deixar para especificar um pouco mais sobre ela apenas no próximo vídeo, tá, rapaziada? Apenas no próximo vídeo. E também, galera, vamos falar um pouquinho sobre a season 2, né, cara? A própria season 2, que sim, já tem dia pra chegar, já era pra não ter chegado, mano, já era pra ter chegado, né, rapaziada? Mas eu vou explicar pra vocês melhor no decorrer do vídeo, fechou? Então, lembrando, rapaziada, poder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhuma informação. Esse vídeo também é o teu patrocínio do OneFootball, então se você não tem OneFootball, aproveita que é gratuito, né, rapaziada? Aproveita enquanto ainda é gratuito, mano, baixa aqui no primeiro link na descrição, porque nele você tem acesso a tudo que rola no mundo do futebol, cara. A OneFootball, agora, além de liberar todos os detalhes, todas as notícias, todos os lances a lances, todas as partidas do futebol, ainda tem o direito de melhores momentos do campeonato brasileiro, ou seja, você pode acompanhar os melhores momentos de todos os jogos do campeonato brasileiro, direto do aplicativo da Libertadores e da Sul-Americana a partir de 2023, tá, rapaziada? Então, mano, eles vão trazer muitas novidades, muitos campeonatos se afiliando a OneFootball, então é claro que vocês fazendo o download, vocês vão ter o melhor de tudo isso, né, rapaziada? Então, se você ainda não tem OneFootball, aproveita, o momento é esse, aproveita que tá aqui na descrição, é só clicar no link que você será redirecionado, a partida de download também ajuda pra caramba o canal, fechou? Então, bom, rapaziada, vamos aqui falar sobre o eFootball, tá, galera? Era sobre o eFootball, porque sim, mano, quem não sabe, dia 19, desde que a versão 1.0 saiu, estava, assim, agendado pra sair a versão 1.0 do jogo, tá, galera? Mas, hoje é dia 19, hoje era pra estar acontecendo isso, e era pra ontem ter acabado a versão, a Season 1, e hoje era pra estar entrando em vigor a Season 2, né, rapaziada? E por que que isso não aconteceu, mano? Por que que não vimos a Season 2 figurando no jogo? Bom, galera, eu não sei falar o porquê que a Konami adiou, tá, mas a Konami adiou a Season 2, por planejamento deles, talvez também seja pro mobile, que o mobile já foi anunciado, tá, galera? Talvez eles não quiseram começar a Season 2 sem te atar com o mobile, porque a Season 2, quando vir, já vai vir com o crossplay, com os mobiles, com os consoles, com os PCs e tudo mais, então a Season 2 já vai vir com tudo isso presente, e a Season 2, sim, já vai vir quando já tivermos a versão de mobile. A versão de mobile foi confirmada ontem, tá, rapaziada? A versão de mobile foi confirmada ontem, eu vi o dia, mas eu esqueci, mano, deixa eu ver aqui novamente. É, aparentemente, mano, a versão de mobile vai sair no dia 1 ou 2 de junho, galera. É, mano, eu vou confirmar aqui, mano, eu tinha... atualização... é, mano, dia 2 de junho, tá, rapaziada? Dia 2 de junho, é, chega a versão do mobile, tá? Dia 2 de junho chega oficialmente a versão do mobile para todos vocês estarem instalando, falta duas semanas, um pouco menos, tá, cara? E sim, é, até lá teremos a Season 2, mano, nesse próprio dia? Não. A Season 2 não vai sair nesse dia, tá, galera? Antes disso, teremos um update, teremos uma grande atualização, que eu vou especificar mais no vídeo de amanhã, porque senão o vídeo vai ficar muito longo falando sobre essas duas coisas, tá, rapaziada? Mas a Season 1 já foi encerrada, tá? A Season 1 da primeira temporada já foi encerrada no jogo, e a Konami falou que vai continuar liberando alguns eventos, alguns desafios para vocês irem jogando no modo do Dream Team, é, mano. E quando é que vai sair a Season 2, mano, Elba? Bom, rapaziada, a Season 2 virá oficialmente, mano, hoje é dia 19 de maio, era para sair hoje, sabe quando é que vai sair, cara? Nada mais, nada menos do que dia 16 de junho, tá, galera? Então vai faltar, tipo, basicamente um mês, vocês têm noção disso, falta praticamente um mês para sair a versão, a Season 2, tá? Então, mano, a gente vai ficar praticamente um mês, que já era, sim, para já estarmos jogando a Season 2, a segunda temporada, porque a segunda temporada é óbvio que, sim, eles têm que colocar conteúdos, né, cara? Eles têm que colocar conteúdos, porque, cara, a segunda temporada, o nome já fala, não adianta é só resetar tudo e manter da mesma forma, tá ligado? Eles têm, sim, que ir colocando coisas, e colocando conteúdos, e colocando novas incrementações, né, cara? Sim, isso tem, sim, que estar acontecendo, né, rapaziada? E sim, é o que vai acontecer, mas precisava um mês depois, tá ligado? Precisava de tudo isso de tempo para estar liberando a Season 2, mano? Eu acho um absurdo, né, cara? Eu acho um puta de um exagero um mês depois apenas, né, cara? Então, mano, dia 16 estará chegando a Season 2, mas vai chegar novidades, tá, rapaziada? Vai chegar novidades, vai chegar novos times, eu vou especificar para vocês sobre esse update, que vai sair melhor amanhã, que vai sair antes, tá, galera? Vai sair antes desse dia, o update, a atualização vai sair antes do dia 16 de junho, tá? Que será quando virar o Season 2, que eu vou trazer no vídeo amanhã falando sobre isso. Mas Season 2 virá apenas no dia próprio 16 de junho, tá, galera? Eu acho isso uma sacanagem, né, cara? O que você acha? Eu acho um puta de uma sacanagem quando eu me demorar tanto tempo para liberar a Season 2. A Mobile vai sair dia 2 e a Season 2 vai chegar junto com os modos para o Mobile também no dia 16, tá, cara? Com Season 2 vai chegar alguns conteúdos bem legais, como Lobby, como para vocês jogarem com amigos, ou seja, para vocês jogarem X1 com amigos online, que isso é uma coisa que a galera me pergunta, me pergunta, me pergunta. Vai chegar na Season 2, vai chegar alguns conteúdos bem legais, tá, rapaziada? Mas eu vou me especificar mais em conteúdos amanhã, tá? Esse vídeo é basicamente para falar sobre Dream Team, sobre conteúdos desse tipo, tá? Agora, com o conteúdo sobre as atualizações, eu vou trazer um vídeo mais detalhado amanhã, tá, galera? A Konami Sim já confirmou, tá? Que antes do dia 16, pelo menos até lá, vai continuar nas próximas duas semanas, colocando desafio, colocando alguma coisa todas as quinta-feiras, todos os domingos, para a gente estar jogando novos eventos, né, cara? Naquela mesmice que a gente já viu, é, recentemente, sem novidades, sem grandes coisas, é de muito diferentes, né, cara? Que vocês já estão acostumados, que eu não preciso nem explicar muito, que é só você entrar no jogo... Se você entrou no jogo alguma vez, você já viu isso, né, cara? Resumindo, né, rapaziada? Resumindo, é isso. Mas, mano, o que você acha, né, cara? Eu achei bem zoado, mano, eu achei bem zoado, mas pelo menos a notícia do Mobile já é bem legal, né, cara? Mobile vai chegar agora no dia 2, é o eFootball, eu vou jogar em live com vocês lá na boia, tá, rapaziada? Eu vou jogar bastante, então isso é bem legal, né, mano? E, sim, segunda temporada começa só daqui a um mês, praticamente, né, cara? Agora, será que o jogo vai sobreviver mais um mês? Mano, vou falar pra vocês que, apesar do hype inicial que deu do jogo, esse hype já deu uma baixada tremenda, tá, rapaziada? Agora, eu não sei se sem o Season 2, se só com esses desafios que eles foram disponibilizando, o jogo vai continuar sobrevivendo. Com muitos jogadores, com um número parecido do que estão atualmente até o dia 16, né, cara? Mas o que você acha? Você acha que sim? Você acha que é difícil? Você acha que não? Mano, deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá, rapaziada? No vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, amanhã eu vou trazer mais informações sobre o update, sobre conteúdos em si, que virão no update e também que virão no próprio Season 2, tá, galera? Porque sim, terão alguns conteúdos bem bacanas, mas basicamente foi isso, tá, rapaziada? Então, espero que vocês tenham curtido, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, me segue na boia também que tá aqui na descrição, baixe o OneFootball que também tá na descrição, até a próxima e... falou!